Olha o resultado dos dois vaqueiros, junta aí menino! Busca a nova, Túlio Milionário e Júlio de Viana! Canta, Viana! O boi cai, o boi cai Trago na mão direito, o boi desequilíbrio cai O boi cai, o boi cai Nunca levei um zero, esse vaqueiro é bom demais A minha cama é de frente às baias Parte vaquejada é no terreiro de casa A minha vida é no caminhão Cavalo de um milhão, eu vou levando os quatro Mas que culpa tenho eu se é minha paixão? A vaquejada mora no meu coração Trago na mão direito, o boi desequilíbrio cai Valeu, o boi, esse vaqueiro é bom demais O boi cai, o boi cai Trago na mão direito, o boi desequilíbrio cai O boi cai, o boi cai Nunca levei um zero, esse vaqueiro é bom demais O boi cai, o boi cai Trago na mão direito, o boi desequilíbrio cai O boi cai, o boi cai Nunca levei um zero, esse vaqueiro é bom demais Tudo milionário, Juntiana Será que esse boi cai ou não cai, tudo milionário? O boi cai, aqui o boi cai Aqui os dois vaqueiros é bom demais Vamos embora, Juntiana A minha cama é de frente às baias Meu barco de vaquejada é do terreno de casa A minha vida é do caminhão Carvalho de um milhão eu vou levando os pratos Mas que culpa tenho eu se a minha paixão A vaquejada mora no meu coração Não é quando a mão direito, o boi desequilíbrio cai Valeu, boi, esse vaqueiro é bom demais O boi cai, o boi cai O Túlio, o milionário e o Riano é bom demais O boi cai, o boi cai Nunca levamos um zero, os dois vaqueiros é bom demais O boi cai, o boi cai Respeita o Riano, o milionário é bom demais O boi cai, o boi cai Nunca levamos um zero, os dois vaqueiros é bom demais O Túlio, o milionário e o Juntiana É sucesso, menino